Sexta-feira 13 Algo estranho está para acontecer, meu povo. Mentira! Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Estamos no ar. O último dessa semana, o programa da Miriam. Quero agradecer a sua audiência. Você que já me assiste pelo canal 10.1, faz o seguinte. Está online? Está no Facebook? Chama todo mundo. Diz que iniciou o programa de maior audiência nesse horário aqui na tela da TV em tempo, meu povo. Está todo mundo feliz? Eu espero que todos estejam. Está feliz, baixinho? Está feliz? É claro. Hoje tu não pode passar por debaixo da escada, baixinho. É claro. Mas não, né? Rui Mendes aqui. Rui Mendes que hoje ele estava para ver um gato preto que ele desviou. Mudou a rua para não ficar perto do gato preto porque estava com medo de ter azar aí nesse dia de hoje. Meu Deus. Né? Hoje é o dia, meu amigo, em que muita coisa pode acontecer. Inclusive, você que não pagou a pensão, você pode ser preso hoje. É, meu amigo, não pagou a pensão não. Te cura que você pode ser preso hoje. Quero agradecer o seu dia e peço para você já começar a mandar sua denúncia 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Esses são os números para você ligar para cá. Se você não tiver como ligar para o telefone fixo, você vai ligar. Vai ligar não, né? Vai não. Mas vai mandar sua denúncia no WhatsApp aqui, ó. 993-27-6649. Manda para cá sua denúncia. É claro. Quero saber o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Manda para cá porque a gente joga aqui, ó. Joga nessa tela e todo mundo vai ficar sabendo aí do que está acontecendo. Tá certo, meu? Tá certo? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, vamos embora de informação. Um homem de 45 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 9 anos. É, minha gente, o caso aconteceu no bairro do Jorge Teixeira. Imagina, né? Sexta-feira, 13, né? E a gente abre o programa falando de um monstro, de um cavalo, né? Porque um camarada que faz isso é um cavalo. Então, traz para mim essas informações na tela do Namira. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma criança de 9 anos estava chorando dentro da escola com medo de retornar para casa. A criança era abusada pelo marido da avó. O homem de 45 anos foi preso. A polícia vai investigar agora porque os professores não relataram o caso à polícia, já que a criança havia comunicado na escola que era abusada dentro de casa. Quer dizer que o abuso repetiu-se em decorrência da omissão de algumas pessoas. Então, a delegacia especializada também vai apurar a omissão dessa gestão da escola que já sabia do abuso da criança. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e vai ser levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Deixa esse canalha aí na tela, para mim, por favor. Separa essa foto dele aí, para mim, por favor, Gisele. Que situação, meu povo? Um camarada de 45 anos estuprando uma criança de 9. Isso mesmo, 9 anos de idade. A gente já tinha parado aqui, acho que essa semana foi pouco o caso de estupro, mas imagina um camarada desse tamanho aqui, maior do que o Tim Maia, maior do que o Ed Mota, que estava em cima de uma criança abusando dela sexualmente. A gente imagina um camarada desse tamanho, minha gente. Agora, vale destacar aí o trabalho da Dépica, que é um trabalho muito bom, na pessoa da doutora Joyce Coelho, que vai investigar e vai também colocar essas pessoas que se omitiram a falar do caso. Porque a situação estava acontecendo, era repetitivo e as pessoas não tinham coragem de falar. E aqui eu quero falar para você que está do outro lado da tela. Meu amigo, nunca compactue com esse tipo de situação. Nunca compactue com o estupro de menores. Porque você está plantando na mente de uma criança consequências daquilo que ela vai viver o resto da vida dela. Isso mesmo. O camarada vai ser preso. O camarada vai ser preso, vai entrar de noiva lá no presídio, vai ficar bonito ali vestido de noiva no presídio, mas daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ele sai. Agora, a criança não. A criança vai conviver com esse tipo de abuso o resto da vida dela. Vai ter transtorno psicológico, vai precisar de acompanhamento, e muitas das vezes não vai conseguir tirar isso da mente dela. Então, preste atenção você que está do outro lado. Não compactue, não seja omisso. Nossa, aqui te denuncie. Seu nome vai ser mantido em sigilo. Mas, por favor, não concorde com esse tipo de atitude. É o que nós queremos aqui. De 10 e 8, meu povo, vou atender o primeiro telefonema de hoje. Aqui no programa Unamira, você pode ligar para falar sobre a segurança. Segurança em parada, segurança na rua, segurança em casa, onde você quiser. Você não pode ficar calado. Tá certo? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Minha querida, você já está no ar. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma denúncia em relação a esses assaltos de ônibus. Meu filho, na terça-feira, sofreu um assalto na linha 358. E ele estava vindo da igreja. Porém, o ônibus passou pela frente daquelas... Eles fazem uma contenção de viaturas lá na Torquato. Porém, eles não estão parando o ônibus, né? Então, eu acho assim, quando eles não veem o ônibus muito cheio, eles não param. O ônibus passou direto. Quando passou da contenção da viatura parada na Torquato, depois da igreja, da nova igreja Batista, seguiu direto. Mas lá na frente tinha uma outra contenção. Também não pararam. E quando chegou, depois do pronto-socorro, o rapaz que estava dentro do ônibus com arma, anunciou o assalto, mandou todos os usuários dos ônibus deitarem no chão, fez um arrastão e depois desceu no matagal. Meu filho ainda se machucou dentro do ônibus, mas graças a Deus, chegou vivo. Quando foi ontem à noite, foi a linha 560. Moço, eu passei. Daí, quando eu cheguei em casa, eu mostrei com meu marido. Eu liguei 300 vezes para uma viatura. E no socorro não apareceu uma viatura na estrada do aeroporto, da linha 560. Eles pegaram o ônibus, fizeram o assalto depois do viaduto, desceram dentro do matagal, tá? O motorista fez o retorno no aeroporto, voltou, entrou no Novo Israel para ir para a 18ª e eu não vi uma viatura. Quando foi lá na frente, muitas pessoas desceram do ônibus, lá na Cor 4, lá na frente de uma outra contenção. Eu parei lá na contenção, falei com o moço sobre esse episódio. Você sabe o que ele me falou? Que à noite, infelizmente, eu fico com vergonha de termos votado em quem nós votamos. Porque nós acreditamos nele. Né? Essa situação, minha gente, isso daí acontece diariamente aqui em Manaus. Agora a gente tem que ver quem é que está por detrás dessas operações. Porque lá na Zona Leste, nós temos ali o nosso amigo, o comandante Clé Demir, que está sempre ali atento, sempre nos ouve, sempre para lá para conversar com a gente. E lá a gente vê um trabalho sério. E a gente espera que não seja só na Zona Leste. Porque a gente quer que seja em todas as zonas da cidade. Principalmente na Tor 4 Tapajós, onde tem o ônibus que já quebrou o recorde de assalto, que é o 560. Né? O 560 não se pode dizer mais que é ônibus, não. O 560 tem que dizer ali que é o transporte do bandido. Porque, pelo amor de Deus, o que já foi de assalto no 560, meu amigo, já bateu com o recorde de todos os ônibus juntos. Né? Então, agora, essa situação de o transporte coletivo que está lotado, não ser ali abordado pela polícia, só porque está lotado, porque vai cansar de abordar as pessoas? Não. Não tem isso. Todo mundo tem direito, todo mundo paga o seu imposto. Se é a operação, a operação tem que cumprir com todos os ônibus, tem que cumprir com todos os passageiros, porque não é para manter a segurança de quem está pagando? Então, vamos manter a segurança de quem está pagando. Né? Se é para não fazer direito, que não faça. Que não disfarce aí, né? Que não disfarce que estou fazendo alguma coisa. Não é desse jeito. Não é por aí. Né? Então, a gente pede a compreensão da polícia. É, pessoas foram assaltadas passando duas vezes pela barreira da polícia? O ônibus passou duas vezes pela barreira da polícia? E depois de ter passado pelas duas vezes, o camarada assaltou, fez o arrastão no ônibus? O que é isso? Pelo amor de Deus! Se a barreira é para evitar isso, se a operação, se a ação catraca é para evitar isso, como é que não evitou? Alguma coisa tem que ser feita e tem que ser cobrada da polícia militar. Tá certo, minha gente? Vamos para cá, no WhatsApp. Manda aí, minha diretora. Coloque aí. Aqui no Conjunto João Paulo 2 tem assalto às paradas de ônibus. Vou colocar um lanche na minha casa para a viatura ficar aqui parada. Assim não vai ter assalto. É, meu amigo. Complicado, né? Camarada hoje em dia tem que fazer isso mesmo. Tem que pegar e contratar. Eu já falei diversas vezes, né, minha gente? Já fiquei diversas vezes aqui. Mas a pessoa que está começando um negócio, é claro que não vai ter condições de pagar um segurança para ficar lá com uma arma. É, mas hoje, meu amigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O camarada pega e faz o seguinte. Não pode mais abrir lanche. Não pode mais abrir comércio. Não pode abrir um negócio na frente de casa. O camarada tem que ter horário para ir e vir. Parece que quem é dono da cidade hoje são os criminosos. E a gente tem que obedecer a eles. É claro. Porque se não obedecer, meu amigo, o camarada pede celular, o camarada pede moto, o camarada pede carro, né? É capaz de perder até a roupa daqui a pouco. É isso que vai acontecer aqui em Manaus. Porque cada vez mais os criminosos estão nas ruas e os pais de família, quem paga o seu imposto, quem estuda, quem trabalha, quem rala todo dia, tem que ficar atrás das graves. Hoje não se vê mais casa aberta não, meu povo. Hoje só se vê casa fechada. Imagina. Em setembro, o mês mais quente do ano aqui em Manaus, você fechar toda a sua casa, meu amigo, é complicado, meu preto. Só fica de bem quem tem gato em casa, né? Que ele fica 24 horas com a funcionária ligada. Olha só. E a nossa equipe, falando sobre esse assunto de transporte público, a nossa equipe foi às ruas, saber o que a população está achando da segurança nos pontos de ônibus. Isso mesmo. O homem do sapato azul foi lá e conversou com quem está nas ruas, na tela do Namira. Esperar ônibus em Manaus hoje é arriscar a vida. Para você ter uma ideia, os vandros, bandidos e marginais perderam o respeito pelas autoridades. Eles não respeitam mais ninguém. Antes, eles destruíam as paradas e depredavam e pichavam só durante a noite. Mas agora, em plena luz do dia, o vandalismo está imperando. Para você ter uma ideia, na Avenida Brasil, dois elementos, membros de facções criminosas, picharam em plena luz do dia as paradas de ônibus e o muro da Avenida Brasil, colocando os nomes das facções criminosas, fazendo apologia ao crime, à violência. Na Avenida Arquiteto José Henrique, Zona Norte de Manaus, em frente ao Detran, ali no Piorini, está escrito o seguinte, assaltos constantes e não eridos os pontos de ônibus de Manaus hoje. As pessoas ficam inseguras. Esse caso aqui, ou seja, essa frase poderia ter sido qualquer um de nós, aconteceu em 31 de julho de 2018. Jackson Franco da Costa, de 31 anos de idade, garoto novo, que trabalhava no Instituto de Pesquisas da Amazônia, no IMPA, aqui, ele estava bem aqui, esperando o ônibus. Quando dois homens pararam em uma motocicleta, pediram o celular, ele disse que não ia dar, retrucou para não dar o celular, e aí, um dos homens atirou. Deu vários tiros. Ele morreu no pronto-socorro João Lúcio. O que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. A violência tem aumentado. Tem tomado conta das ruas e dos pontos de ônibus de Manaus. Olha só, esse ponto de ônibus aqui, olha, tinha um vidro, mas foi totalmente destruído. Eles picham, eles ameaçam, e conforme eu disse no começo dessa reportagem, não tem mais respeito por ninguém. Ficam pichando, ficam ameaçando. E Luiz, diga-se de passagem, a população está em pânico. Andar de ônibus em Manaus hoje, ou ficar na parada do ônibus, é arriscar a vida. Vamos ver o que a população tem a dizer a respeito disso. O que você acha dessa situação de estar pichando nas paradas de ônibus e praticando roubo nas paradas de ônibus? Rapaz, é horrível, porque aqui nessa parada aqui, corre toda noite e tem assalto. Não pode falar nada porque se falar é perigoso. É perigoso. A realidade é essa. Não podemos mais falar nada, porque se falar, os bandidos passam salto. As imagens são de Shell, reportagem de Mandanley Modesto, o homem do sapato azul para o programa Na Mira, mostra o sapato. Pei, pei e pei. Obrigado aí, Mandanley Modesto. É a situação, meu povo. É a situação do estudante, é a situação do pai de família que não tem carro, é a situação da doméstica, é a situação do feirante, é a situação de quem trabalha cedo, meu povo. A gente falou aqui daquela vez, os camaradas foram assaltados por 5 horas da manhã. 5 horas da matina o caboclo foi assaltado. E teve que ir para o trabalho porque se deixar de trabalhar é arriscado de ser demitido. É desse jeito que acontece aqui em Manaus. É desse jeito que está acontecendo. E olha só, não é só isso não. Um camarada foi preso porque estava ameaçando todo mundo lá no Nova Vitória. Estava com a arma lá e dizia que o pessoal viesse para cima dele, ele ia atirar, estava fazendo uma rua. Aí a polícia conseguiu prender o camarada e a Samara Maciel vai trazer as informações ao vivo, minha diretora. Ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Samara. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa na Mira. Então, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia pelo Linha Direta de que um homem estaria lá no Hip Rápido Nova Vitória cobrando pedágio enquanto ele vendia drogas ali naquele local. Imediatamente a equipe se deslocou até o endereço informado. Eles encontraram um homem com as mesmas características que o denunciante informou. Quando esse homem viu a equipe, ele tentou fugir do local para uma residência. Mas logo, os policiais alcançaram e chegaram até a lutar. Nós vamos conversar agora com o Tenente. Tenente Felipe, explica para a gente como foi o decorrer dessa ocorrência. Nós recebemos a denúncia no nosso 942844400, é o Disque Denúncia da Força Tática e a população colaborou mais uma vez com essa prisão. Na denúncia, foi informado que um cidadão estaria portando arma de fogo e além de vender entorpecentes, ele estava cobrando pedágio no Hip Rápido. Passaram também para a gente que era um cidadão de alta periculosidade. Então a equipe prontamente atendeu o chamado, deslocou até o local, fez o cerco e o cidadão tentou, o vagabundo tentou invadir-se do local. Ele correu até uma residência, mas foi capturado lá na casa dele, acredito. Ele chegou a resistir, teve uma luta com os policiais? Exatamente, tentou resistir à prisão, foi usada a técnica necessária ali para contê-lo. Teve algumas escoriações ali por causa da resistência, mas foi contido. E na busca pessoal nele, foi encontrado um revólver calibre 38, uma quantidade de entorpecentes e logo após foi feita a busca na residência do mesmo. Lá foi encontrado mais drogas, um simulacro de arma de fogo e mais entorpecentes também. Ok, gente, muito obrigada. Então, Luiz, é importante a participação da população nessas denúncias para que a polícia possa combater o tráfico de drogas e combater cada vez mais a criminalidade. Volto com você. Obrigado aí, Samara Maciel, trabalho importantíssimo da Força Tática que trabalha com denúncias e está sempre atuante. A gente fez o programa lá, conversei com todos os policiais e são todos, né, com a mesma índole de defender a população, de trazer segurança e paz para você que está aí do outro lado. Sabe por que eu estou com o celular? Porque agora eu vou falar de uma coisa muito bacana. Manaus completa 350 anos e para comemorar com você a TV em Tempo SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, abre espaço para que o povo manauara diga qual a cidade que quer para o seu futuro. O nosso quadro hashtag Manaus do meu futuro. Coloca, BT. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança, uma Manaus que eu possa andar tranquila na rua sem ser assaltado, uma Manaus que as pessoas respeitem umas às outras e é isso que eu queria. Bacana, né? Você aprendeu? Vem cá, Edmoto. Eu vou chamar o Edmoto aqui da Amazônia para ensinar aqui o pessoal. Vem cá, ensinar aqui como é que faz. Pega aí o celular, ensina o povo aqui, ó. Pra cá, mas vem pro cenário. Não vem de outro programa, não. Vem de o meu. Aqui, ó. Ensina aí o povo como é que faz para o Manaus do meu futuro. Você vai pegar o seu celular, tá ligado? Tá ligado. Pegar o seu celular, ó. Dessa maneira aqui, você abre a sua câmera. Desse jeito aqui. Mais rápido, mais rápido. Selfie e você fala. Pronto. E marca a gente ou manda pro nosso WhatsApp. Você fala pronto o quê? Depois que gravou. Não, qual é a pergunta? A Manaus do meu futuro é e fala. A Manaus que... Qual é a Manaus que tu quer? A Manaus que você quer, entendeu? Ah, meu amigo. O pessoal tá dizendo que ele ficou grande no vídeo. Tira ele da tela. Eu vou pro intervalo e já já eu volto e não sai daí não. Tá certo, meu povo? Tira 7, 11, 22, 28, 29. 22, 28, 29. Entra. 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 Entra.